Música Com vocês, Rodrigo Castro Valeu, Luiz e Eduarda Já de ter de convencer de tudo quanto é jeito Mesmo que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei sozinho sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meus sentimentos sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudação quebrando o que é escando a minha ilusão Preciso juntar as pedas dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio nessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia Nada tenho a perder Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Na minha vida Todos os amantes já adormeceram Todas as palavras já se calaram E já não vive o mundo em que se perder Nem nas madrugadas que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta A dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontram Que passa a ser vida Que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo O prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperta em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só sei Que meu corpo encontre em seu corpo O prazer absoluto O prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperta em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Obrigado, Luiz e Eduardo Obrigada 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 Obrigada